Dirigentes partidários e pré-candidatos a prefeito de João Pessoa foram convocados pela Executiva Nacional do PT para definir estratégias e tentar chegar a um consenso sobre o nome que irá disputar a Prefeitura de João Pessoa este ano. A reunião online, Hermes, está agendada para acontecer na próxima quinta-feira, dia 7, a partir das 5h30 da tarde. Uma convocação da presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal pelo Estado do Paraná, Gleice Hoffmann. Aqui comigo, Jackson Marcello, que é presidente estadual da Legenda. Quem vai participar desse momento? Olha, é uma reunião convocada por ela, pelo GTE Nacional. Eu devo participar, o presidente municipal, Marcos Túlio, o deputado federal, Luiz Couto, o deputado Luciano, a deputada Cida Ramos e o vereador Marcos Henrique. Mais uma reunião de trabalho. A Direção Nacional, por ser uma capital, João Pessoa, precisa ter o acompanhamento da Direção Nacional. Ela toma em fase de conclusão do nosso calendário, que vai ser, inclusive, aprovado hoje na reunião da Executiva Municipal para marcar a prévia entre os dois candidatos. E a Direção Nacional chama mais uma reunião de acompanhamento desse calendário, desse debate. Jackson, essa prévia só deve acontecer após essa reunião? Após a reunião. A prévia deve ser mais ou menos em abril, primeiro final de semana ou segundo final de semana. Mas aí deve ser marcada hoje, sexta-feira, pela Executiva Municipal e na próxima quinta-feira uma reunião com a Direção Nacional que está acompanhando tudo o processo. 100% do PT de João Pessoa defende a candidatura própria, mas a palavra final é a Direção Nacional, que pode tomar a decisão de aliança ou de apoio a outro candidato. Até agora não tem nenhuma sinalização, mas a gente precisa esperar a palavra final da Direção Nacional. Então pode vir uma surpresa aí? Pode vir surpresa ou não. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Pode acontecer tudo, inclusive nada.